Após um delicioso almoço, nosso pescador ajudou a soltar 800 kg de tilápia de grande porte. Confiram! Música Vamos pegar ela, Soberto? Música Mais uma! Pescador hein! Acabou de pegar uma, soltou, colocou lá e já fisgou de novo! De novo! Até molhou o pescador aqui! Muito linda! Parabéns, Soberto! Música Filma o Soberto e o peixe! Filma ela também fazendo a pirula dela! Olha que beleza! Se a gente está conseguindo pescar e pegar os peixes, o pessoal que está em casa também vem aqui e pega né! Tem muito peixe aqui né! Olha lá pessoal, vamos soltar mais uma aqui! Música Olha que bonito! Filma ela Tatão! Filma tilápia! Olha que bonitona! Olha lá! Um aquário natural aqui ó! Para você acompanhar as tilápias aí ó! Música Estamos aqui no Pesca e Pague Uada, na cidade de Artur Nogueira, ao meu lado o proprietário. Qual que é o telefone que o pessoal pode ligar? Nosso telefone é 3877-1592. Vamos repetir que o pessoal lá em casa já está acostumado que eu sempre peço para repetir. 3877-1592. E a gente continua com o programa. Música Música Olha pessoal! Quanta tilápia chegando aí! Souada! Viajou a noite toda aí para buscar os peixes. Quantos quilos o senhor falou? 840 kg. Vamos soltar o peixe aqui? Vamos soltar o peixe aqui? Vamos soltar! Vamos lá! Vamos soltar o senhor? Vamos soltar né? Vamos lá! Pode soltar! Música Música Olha pessoal! Na isca artificial não entrou hoje! Mas entrou na massinha né pai? Na massinha! Nós vamos ficando por aqui essa semana pessoal! Semana que vem tem mais programa Dicas do Pescador! Porque no nosso programa a gente quebra vara mas... Não perde o peixe! Quebra vara mas não perde o peixe! Tchau pessoal! Tchau pessoal! Tchau pessoal! Música Olha o sol vem nascendo o dia clareando Pai e filho prepara a traia pra pescar O rio caudaloso está nos convidando No poço cevado vamos aguentar Dia de alegria e boa pescaria Muitos peixes aqui iremos fisgar A correnteza vai nos levando E a natureza acompanhando Os passarinhos reboando e cantando E os peixes pulando pra nos alegrar Carlão e desce o panciere é com muito amor Dicas de pescador Aqui vamos te dar Lá na barranca ou na canoa Muitas espécies vamos te mostrar Do punarepe ao suípe a para É o dourado, pacuí, corimbata Aqui a gente pesca e solta Pra crescer, desovar e procriar É o programa que quebra a vara mas não perde o peixe! Vida boa é pescar! É o programa que quebra a vara mas não perde o peixe! Vida boa é pescar! Dicas de pescador ensinando e lhe mostrando Muitas belezas que temos pra desfrutar Vamos cuidar de mananciais inascentes Pro nossos rios correr e nunca secar Ver de floresta os bichos e os passarinhos Porque foi Deus que fez esse lugar A correnteza vai nos levando E a natureza acompanhando Os passarinhos reboando e cantando E os peixes pulando pra nos alegrar Carlão e desce o panciere é com muito amor Dicas de pescador Dicas de pescador Aqui vamos te dar Lá na barranca ou na canoa Muitas espessas vamos te mostrar Tupu, Narepe, Alçu e Piapara É o dourado, Pacu e Corimbatá Aqui a gente pesca e solta Pra crescer, desovar e procriar É o programa que quebra a vara mas não perde o peixe! E vida boa é pescar É o programa que quebra a vara mas não perde o peixe! E vida boa é pescar! Você já sabe, semana que vem tem mais pescaria! Obrigado por pescar com a gente e valeu pescadores! Todo pesqueiro Quase todos A tilápia Ela tava conseguindo Ai, fugiu totalmente Pensa em uma coisa e fala outra 3, 2... 2... Após um delicioso almoço Nosso pescador ajudou a soltar 800... Né? 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 Legenda Adriana Zanotto